Estamos de volta, Ramiro. Ontem a gente veio aqui e prometeu que ia voltar. Estamos de volta. Está aí a outra metade da tua aula, que tinha ficado bem grande. O conteúdo está bem legal. Então aproveite ela até o final. E esse aqui é o meu site principal. A gente vai chegar lá. Aqui mesmo a gente vai chegar lá. Exatamente. Porque, na verdade, isso aqui é o tal do blog que ele cria, né? Com as postagens. A minha página principal vai ser essa daqui. Com certeza. Que é a minha Roma. Fica frio. A gente vai conseguir, cara. Tranquilo. Eu estou tranquilo. Então vamos voltar. Aí você pode vir aqui mesmo. Ah, não. Já está aqui. Já está aqui. Isso. Então sai da barra lateral. A gente está aqui na barra lateral. E aí a gente tem... Tem alguma configuração de rodapé? Acho que não vai ter muita coisa, não. Por enquanto, acho que... Olha, o rodapé a gente pode deixar para fazer... Volta lá. Volta lá. Barra lateral. Vai depois. Vamos ver em rodapé lá. Eu tenho. Widgets. Widgets, que é aquele rodapé ou liso ou esse com quatro widgets, com quatro áreas. Está vendo? A gente já passou por isso quando a gente estava lá mexendo widgets. Sim. Olha só. Eu queria fazer um rodapé diferente. Esses rodapés são muito padrões. É. Eu queria deixar isso desabeditado e a gente pensar num rodapé para fazer de uma outra maneira. Então, vamos desabeditar aqui. E esse texto aqui, dá para mudar? Vamos mudar. Aqui, ó. Barra do rodapé. Vamos. Aqui embaixo eu boto o texto personalizado. Aí eu... Até posso usar algumas... Como é que chama isso daqui? Short codes. Short codes. Aí o que você quer colocar aí? Vou botar aqui. Curso em vídeo. E aqui tem o autor do tema, né? Aqui a gente vai tirar esse short code. O Ramiro Lobo. Não. Vamos colocar hostnet internet. Hostnet internet. E aqui eu peço a sua autorização para fazer isso aqui, ó. Aí vem a importância da aula de HTML. Pois é. Aqui, ó. Você observa que aqui, na minha opinião, a interface deveria ser um editor HTML, não é? É. E aí a gente volta naquela aula e eu quero botar o link. Tem que criar uma âncorazinha aqui, ó. Quero botar um link. Eu crio uma âncora e nessa âncora eu tenho o parâmetro. HF, que vai ser o site da hostnet.com.br. E eu vou fazer o seguinte. Aquilo que eu te falei. Quando eu clicar, eu não vou levar para o site da hostnet e sair do meu site. Eu vou. Então eu boto um target. Exatamente. Viu a importância daquela aula de HTML? Ali está o HTML básico. Você aprendeu a fazer isso daqui. Não tem mistério. Agora, quer aprender HTML de verdade? Quer fazer a diferença, né? Aprender tudão. Na tua vida profissional. Quer fazer a diferença? Eu tenho um cara para indicar que é o melhor professor de HTML, o melhor professor de tecnologia que existe no Brasil. Que é o João Pedro. É o Gustavo Guanabara. Vai lá no curso em vídeo. A gente sempre coloca aqui em cima também o curso de HTML. Para a galera que a gente pensa assim. Ah, não. O WordPress vai me fazer nunca mais usar HTML na vida. Teoricamente, sim. Mas aí você vai ficar... Tu vai precisar da parada. Aqueles detalhes que você quer fazer, você vai deixar de fazer. Exatamente. Porque não tem HTML. Como aqui. Aqui eu esperava um campo editor de HTML. Não tem. Como é que eu boto o link? Se você quiser, você ainda pode botar um style. Para personalizar e tal. Não vamos entrar nisso tudo, não. Mas está aqui. Basicamente, eu tenho um link para a Hostnet. Quando eu clicar, ele vai abrir uma página branca. E Hostnet Internet. Está lá. Cursinho em vídeo total. 2019. Tem o título do site aqui, se eu quiser. Que é o tal do fresco lá. E beleza. A sessão 2 não vai ter nada. Não. Eu poderia ter mais uma sessão. Se você abrir aí, ele vai abrir. Dividir em duas colunas. Vamos ver o que ele vai fazer. Pode ser um menu do rodapé. Pode ser outro texto personalizado. Exatamente. Ou um widget. Ele vai abrir duas colunas. Você vai deixar essa de um canto. Vou botar aqui. Ele vai ficar um de cada lado. Espera um pouquinho. Não ficou. Não. Não ficou, não. Não ficou, não. Mas, tecnicamente, ele deixaria aqui. É porque está um em cima do outro e ela está pequenininha. Se eu colocar aqui, vai aparecer o texto no um dos três. Está vendo? Funcionaria aqui. Na verdade, foi só a configuração. Eu não quero nenhum e prefiro esse aqui centralizado. É melhor, né? Com certeza. Então, eu vou colocar aqui. Mas você é livre para fazer o que você quiser. A gente só está aqui mostrando. O tanto que fique de bom gosto. Exatamente. Não vai botar esse fundo vermelho. Publicar para a gente não perder as alterações que a gente fez. Isso é muito importante. Então, a gente já fez o rodapé, né? Trabalhamos o basicão da página principal. Tem mais alguma coisa para falar? Vamos lá. Container. Tem bastante coisa ainda. Isso aí a gente vai ter que descobrir. Container em caixa. Olha só. Essa questão do container é o todo. Eu não sei como mostrar isso, mas assim, você tem largura total. Sabe aqueles sites que o conteúdo vai até a base? Vai até o finalzinho, né? Isso. Se você abrir ali... Largura total ou largura total esticada. É. A gente está utilizando... Vou fazer uns testes aqui. É porque o... Olha lá. Está vendo? Ele tirou tudo, ó. O monitor... O container é esse cara aqui, ó. Em caixa. Essa ROM vai estar dentro de uma caixa. Exatamente. Ó. Conteúdo... Conteúdo em caixa. Visualmente, você vai ter que ficar testando, né? Visualmente nenhum. Eu tenho a largura total contida. A largura... Está vendo? Não tem mais borda. Se eu tivesse mais espaço, ele ia ter a largura total. Mas o conteúdo ia ficar no centro. Deixa eu tentar aqui. Vai chegar perto da nossa cabeça. Está vendo? Ele deixou uma margem ali. É. Agora, se você colocar a largura total... Esticada? Esticada. Ah lá. Ficou colada aqui. Independente do tamanho. Agora, olha só. Eu não estou preocupado com isso. Eu vou te falar por quê. Em cada página eu vou poder escolher isso de novo. Entendi. Entendi. Tá? Então, assim, não estou muito preocupado. Posso deixar aqui em caixa, então? Pode deixar em caixa. A gente vai poder escolher isso daí. Container para páginas. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Na página, contêiner para posto do blog. Deixa tudo padrão. Aí eu acho que para cada um a gente vai poder configurar. E a gente tem a largura do container que a gente quer aqui. Você pode botar a largura menor, que ela vai ficar menorzinha lá no meio da página. Eu tenho percebido que 1.200 é o padrão de quase todos os temas. Mas, às vezes, eu vejo alguns designers trabalhando. Vejo muito o Ramon, às vezes, botar 1.400, 1.300. Então, às vezes, quando o site está pronto, você quer dar aquela diferenciada. Sim. Ó, vou te mostrar essa diferença. Se você botar 500, você vai ver nitidamente. Olha lá. 500. Essa largura é 500. Eu vejo alguns designers que a gente tem admiração trabalhando com o valor... Eu tenho admiração pelo Ramonão. Não, eu também não. Eu já falei isso só porque a gente está aqui. Brincadeira, hein, Ramon? Brincadeira. O Guanabara estava falando mal de você. Estava não. Então, aqui, você tem que tomar o cuidado com essa questão da largura. É aquela coisa, assim, se você fizer 30 sites todos com 1.200, vai ficar tudo igualzinho. Então, eu acho que o designer gosta de variar para poder mostrar que ele tem um portfólio. Mas o padrão, tendo dúvida, Guanabara, deixa o padrão. É o padrão 1.200. Depois, se você quiser página por página configurar aqui... Não, o container, eu acho que você tem que ter... Você pode página mudar, pode. Mas eu acho que o container, você tem que escolher um padrão para todo o site, para ficar uma coisa padronizada, tá? Mas isso é uma opinião pessoal também. Cada um pode pensar de uma... A gente está mostrando as configurações e não é obrigado a botar 1.200 e sempre. Só estou te mostrando o negócio aqui. Então, o layout já está completado, né? Vamos para o cores e fundo, que aí entra aquele negócio lá da nossa paleta. Exatamente. Cores e fundo. Qual a cor do tema? Qual a cor do link? Esse azul veio no tema, não é o que a gente vai utilizar. Não. A gente vai utilizar o nosso laranjo ali. A nossa paleta está aqui, ó. O nosso laranjão. Então, eu vou pegar esse código de cor. Olha a importância disso, cara. Para você que pulou a aula dizendo que... Ai, não, eu não preciso disso, não. Olha lá. Opa. Ficou com duas... Duas cerquilhas. Eu te confesso que eu não estou entendendo o que ele está chamando de cor do tema para a cor do link. A cor do tema é a cor principal de tudo. Acho que é. É a cor que ele vai usar como essencial. Pode ser. A cor do link é a cor do link. Essa aqui. Esse azulzinho aqui. Vamos mudar aqui. Quando a gente mudar, ele tem que mudar ali. Tomara, né? Porque o menu é o link. Vamos ver. Já mudou. Agora, a cor dos textos, Guanabara. A gente vai colocar o quê? Preto. Preto ou, como a gente tinha feito, esse nosso preto especial aqui. Pode ser. Pode ser também. Né? Pode ser. Eu vou substituir o preto, só para fazer uma graça, por aquele preto que a gente chegou lá do... Ali também não está preto preto. Não, está 3A, 3A, 3A. Mas a gente vai colocar esse aqui, que é o nosso. Cada um faz do seu, cada um monta da melhor maneira, cada um vai ter um cliente diferente do outro. Agora, observa que a gente tem mais um item aí, que é essa cor de fundo aí, que está aparecendo aí, né? Que é esse cinza aqui? É, a gente tem esse item. A gente vai deixar do jeito que está, que depois a gente vai trabalhar isso nas páginas. Sim. Mas eu poderia botar uma imagem de fundo. Às vezes você não vê aquelas imagens que é toda certinha, que faz os efeitos e tal. Tem gente que gosta. A gente não planeja nada para isso. Mas você pode testar aqui. Pega uma imagem no seu computador aí, coloca no fundo, vai ficar horroroso e você vai e elimina. Se você faz o seguinte, se for botar um fundo, procura na internet, background. Isso. Que aí tem umas imagens próprias para fundo. Que se encaixam, né? Isso. A imagem é pequenininha. Aí você manda repetir. Quer ver? Se você abrir aqui em más configurações, vai ter alguma coisa. Olha, repetir. Então você vai ver que as imagens são um quadradinho pequenininho. Quando repete, aí ele monta aquela imagem bacana. Elas se conectam. Então não vai pegar uma imagem de 5 mil de largura e coloca aí. Pega uma imagem pequena que se repete. Esses que se repetem são exatamente feitas para esse tipo de coisa, que são os background lá, tá? Show. Mas aqui no nosso caso a gente não vai fazer. A gente não vai mexer em nada disso daí. Eu já estou ficando neurótico igual ao Ramiro. É, eu gosto, porque senão depois a gente tem que querer fechar a página e aí perdeu tudo. Então, enfim. Então, olha. Cores da base. Então, as cores base já foram. Caminho de navegação. A gente não ativou. Aqueles breadcrumbs. Então, a gente não ativou. Eu acho que a gente não tem que mexer em nada. Mas dá para você configurar as cores daqueles breadcrumbs que a gente tinha colocado aqui. Que a gente não configurou as cores desse negócio, né? Mas se você está utilizando os caminhos, você pode configurar todas as cores aqui. Coloca a cor do texto, cor do link, cor do link ao passar o mouse. Exatamente. Cabeçalho. A gente só tem esse cabeçalho. O cabeçalho transparente. A gente não utilizou. Não estamos usando. Mas também dá para configurar tudo, cara. Passo a passo, ponto a ponto. Todas as cores. É só você ler e testar, tá? Exatamente. Não fica preso só o que a gente está colocando aqui, não, tá? E aí, a barra do rodapé. A barra do rodapé. É essa barra daqui. A cor do texto. Você pode botar a cor do texto. A cor do link. A cor do link. A cor do link eu vou usar o nosso laranjão. Calma aí. Deixa eu pegar ele lá. Será que ele vai pegar o hostnet internet? Vai, vai. Tem que pegar. Vamos ver. Esperto, cara. Mesmo o nosso link sendo feito manualmente, né? Exatamente. A cor do link é eu passar o mouse. Porque aí, quando ele cria o CSS, ele cria o CSS agora. Para a opção de link. E não, como é que a gente chama? Eu posso criar o CSS direto para o A, em vez de criar uma classe, né? Isso, você criou um CSS único que vai funcionar para todos os seletores lá. Isso, seletores. Por isso que é bom trabalhar ao lado de um professor. Aqui tem a cor do fundo. A gente não vai fazer nada com isso. Não vamos fazer nada. E também, como o Ramiro falou, dá para botar uma imagem. Isso, aqui no rodapé também. Exatamente. Tá ok? Publica. Vamos publicar. Estão quase terminando, hein? Agora vamos para uma parte muito importante. Que é tipografia. Eu falei para vocês, assim, vocês têm que planejar tipografia. Senão, todo site de vocês vai ter a mesma fonte, vai ficar tudo muito parecido. Exatamente. E nós colocamos aqui, ó. Isso não é legal. Nós vamos trabalhar na tipografia, né? Tipografia base. A base, a gente combinou que ia ser aquela Josephine Sanz. Essa aqui, ó. Josephine Sanz. Vai ter que digitar lá. Eu acho que não vai servir copiar, não. É a fonte padrão esse? É isso. Josephine Sanz. Então, assim, tem no Google Fontes, você vai achar aqui, tá? Às vezes, eu já vi, é muito raro o Google acabar de lançar uma fonte e não aparecer. Ultimamente, eu não tenho visto isso. Eu acho que eles resolveram de alguma outra forma. Tá. Aí, nós temos esse variante da fonte. Eu realmente, eu não sei qual a diferença dele para o peso da fonte que está lá embaixo. Mas bota normal. Eu não sei de cabeça aí. Tu sabia que essa transformação... Você viu que ele já mostrou? Olha, já mudou aqui e mudou aqui, ó. Sim. E mudou aqui. Todas as palavras que estão escritas aqui já estão com a família da fonte. Exatamente. Agora, transformação do texto. Você sabe o que é isso, Guanabara? É aquele negócio de tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Isso é meio chatinho, né? Só a primeira, só, só. É, esse capitalizar aqui seria o seguinte, a primeira letra de tudo é maiúsculo. Você estava com dificuldade disso outro dia, né? Nossa, mas isso é chato demais. Eu escrevo direito já, ó. Ó, por exemplo, criado por, aqui. Esse por não tem P maiúsculo, cara. Então, eu não vou capitalizar. Eu vou escrever direito. Eu acho que isso é uma preguiça tremenda. Acho mesmo, cara. De coração. Pô, você é produtor de conteúdo, cara. Produz o conteúdo direito. Não vai ficar escrevendo tudo em minúsculas. É porque o cara vai... Por que que existe isso? Existe produtor porco que fica botando as palavras tudo em minúsculas e aí ele fica maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Escreve direito. Vai por mim. Isso me irrita muito, cara. Tamanho do fonte. Vamos experimentar um tamanho 16? 16. Um pouquinho maior, né? Um pontinho maior. Ah, é por isso que ficou diferente. É porque eu cliquei em notícia aqui, ó. Ah, isso. Mas aí, isso daqui é o H1, tá? Então, a gente está mudando do conteúdo normal. Aí, você tem aqui a altura da linha. É porque a gente não tem conteúdo. A altura da linha, você sabe o que é, né? Sim. É a distância entre uma linha e outra. Vamos deixar o padrão, por enquanto. Margem inferior também. Vamos deixar o padrão. Isso. Quando tiver conteúdo, a gente pode até voltar e dar uma adaptada. Isso. Então, ok? Título. Título a gente tinha combinado, Guanabara. Também temos essa Berkshire. É essa fonte aí que a gente vai usar como um título. Berkshire. Berkshire Swash. Ó, já vai mudar aqui, ó. Olha lá. Já está, que é exatamente, a gente falou lá na aula de logo, de imagem, na verdade, que é a mesma fonte. Foi a fonte que o cliente utilizou para criar a logo dele. Então, isso aqui valorizou o negócio. Com certeza. De resto, a gente não vai mudar muito agora, porque a gente não está com muito conteúdo para a gente ir vendo. Eu acho que, por enquanto, vamos passar essa página e vamos voltar para ver o que a gente vai seguir. O caminho da navegação são os breadcrumbs. Mas entra aí para você ver, mas ele está a herdar. Então, ele vai herdar o quê? Ele vai herdar, provavelmente, daquele conteúdo principal. Da fonte principal. Então, assim, é tranquilo. É o que a gente quer. Mesmo que a gente ative, é o que a gente quer, tá? O conteúdo também. O conteúdo. O tamanho da fonte do H1, que está pequeno, né? Vamos botar aí 140. 140. Eu acho que vai ser legal. Vai ficar o H1, que é esse cara aqui. Eu vou te falar, por que estava 40? Esse aqui é o H1? É. Não foi. Não foi, mas quando publicar, ele vai. Não foi publicar. Ou não é H1 que está ali, tá? É, só se isso aqui não é um H1. Não sei. Será que é isso aqui? Vamos ver aqui. Bota aí 50. H3. É que eu já anotei que a gente testou, né? Sim, sim. H4. 28. H5. H5. E 18. Certo. Agora, deixa eu te explicar. Vamos salvar e vai lá para a página, depois de atualizar, que eu acho que vai aumentar. Aqui é 7? Não, 7 não. Aí é 22. 22 e 18. Isso. Publicar. Deixa eu te explicar. Esse padrão que vem, geralmente é um padrão que é bem utilizado, tá? Mas tem umas fontes que elas têm uma referência de tamanho muito diferente. Essa fonte é muito diferente. Entendi. Então, ela... Porque ela é muito desenhada. Então, ela tem que ser um pouco maior do que o normal, né? Então, é só... Tem aqui, olha só. Estava assim o meu site. Agora, eu já tenho logo, menuzinho, as letras configuradas, meu box aqui, minha caixa, link para a internet, para a Hostnet Internet. Quando eu clico, ele já abre numa aba nova, aquele HTMLzinho que a gente colocou. Ó, já estamos na página aqui, tudo que eu falei. Você está aprendendo a fazer site? Você quer virar uma franquia? Está aqui, ó. Seja um franqueado. Aqui você vai ter todas as informações para você agir profissionalmente na sua área. E sabe o que é legal aqui do Seja Franqueado? Você vai prestar um formulário, né? E, na verdade, você vai cair num processo de seleção. Exatamente. As pessoas pensam, ah, é só eu me inscrever e pagar que eu vim no franqueado? Não, querido. Tem uma galera querendo pagar e não consegue. Tem um processo de seleção, porque você imagina, Guanabara, a gente pegar a capital de São Paulo. Aí veio lá alguém, pagou e eu liberei lá, eu e Cauê liberamos aquela região para ele trabalhar. Você vai ser a Hostnet no centro de São Paulo. Aí o cara cruza o braço, só espera os leads que vêm direto para ele, mas não corre atrás do lead. Exatamente. O cliente liga, ele não atende. É uma responsabilidade muito grande, ele está representando a Hostnet. Então, esse processo de franquia, o franqueado, quando ele entra no link que você colocou lá, seja o franqueado, ele preenche o formulário, ele vai receber um monte de informação. Vídeos. Vai ter que estudar. Vai receber a COF, vai receber um monte de informação, porque ele vai avaliar a franqueadora, mas a franqueadora vai avaliá-lo também. Exatamente. A gente tem que saber se ele vai... Porque a gente vai trabalhar, né? Exatamente. Não é só chegou lá, eu quero ser um franqueado, eu estou pagando. Não, não é assim que funciona. Exatamente. Tanto o franqueado quanto o atendente a franqueado, quanto a franqueadora se estudam, até para saber se a gente fala a mesma linha. É uma parceria gigante, né? É. É quase um casamento, vocês brincam lá no treinamento. Isso, sim. A franquia não é nem como casamento, porque casamento é mais fácil de desfazer, né? Do que hoje em dia a franquia. Porque a franquia é uma parada importante para a tua vida, né? Com certeza. E o que não é que o casamento não seja. Então é isso, tá? Vamos seguir. Tem mais blog aí. Blog, a gente não vai mexer agora tanto, né? Não, também acho que a gente não deveria. Então, tipografia também fechou. Então, a gente já fez, ó, layout, cor de fundo, tipografia. Acho que o botão, se a gente entrar lá, vamos ver. O botão foi aquilo que a gente fez, né? O botão do tema, a gente já configurou. O botão do tema, mas aí tem... O botão do botão do tema lá? Nem tem nada. Dá um botão do tema. Desconfigurou. Foi exatamente esse botão aqui, ó. Do contato. É, é, é. Aí o botão do cabeçalho... Não tem nada. Botão do cabeçalho. Mistério, mistério. Nada feito. Aí nós temos menus. Olha só, o menu... Ele vai dar acesso ao menu. Mas volta lá. Que é aquele que a gente fez. Por que apareceu o menu principal ali? Porque quando você criou o menu, você marcou aquela opção. Se você não tivesse marcado a opção, o menu não teria ido para cá, você teria que escolher aqui. Entendi. É só por isso, entendeu? Saquei. Mas se você está seguindo a gente, você é pessoa inteligente. O widget apareceria aqui se nós tivéssemos ativado aquele rodapé. Aí apareceria aqui. Nós não ativamos. Então, está tranquilo, amor. Aqui é importante. Aquilo que você queria fazer e que eu te falei, que a gente ia chegar lá. Exatamente. Eu não quero isso daqui, ó. Se eu vier na minha página principal, a minha página principal é o blog. Que inclusive já está formatadinha lá. Tudo bonitinho. Só que eu não quero esse blog na página principal. Eu quero uma página específica. Aí o que eu faço? Uma página estática. Qual é a minha página principal? É a página ROM. Pronto. Acabou. Não tem nada ainda, mas vai ter em breve. Exatamente. Quando eu publicar, ó. Exatamente. Agora, quando eu clicar aqui no fresco, ele não vai vir para o Olá Mundo. Ele vai vir direto para a ROM. Eu acho que nós temos uma última configuração. Que é CSS adicional. Que a gente não vai colocar nada. CSS adicional é bacana. Se você inspecionar o tema, você vai ver que tem vários CSS criados. Se você quiser escrever um CSS rapidamente ali e colocar aqui, ele vai só escrever aquele. Mas nós não precisamos disso, que a gente vai aprender o micro-temer. Sim. Acho que por aqui, encerrou o Guanabara. Cara, muita coisa. É muita coisa. Tem gente que fala assim, nossa, vocês levaram quase uma hora, ou até mais do que uma hora, para fazer só essa página feia. Mas agora, está tudo configurado. Quando ele for usar um H1, já está lá. Ele não tem que pensar. Ele não tem que toda hora estar tocando fonte e coisa de H1. Está lá. A gente agora só vai jogar o conteúdo ali, vai botar as imagens, vai começar a trabalhar. Agora, o nosso próximo passo é trabalhar o conteúdo da ROM. Então, faça isso, cara. Ficou um vídeo grande, ficou realmente um vídeo grande, mas você está com todas as configurações. Do Astratamer, que está dentro do WordPress, já com o Gutenberg. Cara, olha que curso atualizado que você está fazendo. Então, é isso, cara. Ramiro, olha a quantidade, cara. Eu vejo muita gente, Guanabara, que faz, começa a criar o site, não faz essa configuração. Não faz. Eu conheço. Toda página tem que ser personalizada. Aí a gente tem que ir lá pegar o fonte e colocar. Aí a gente tem que ir lá botar a cor e colocar. Cara, você já disse aqui para o tema, olha, H1 é esse tamanho, é esse fonte. H2 é esse tamanho, é esse fonte. Cor do link é esse. A cor do parágrafo, que é do conteúdo, é esse daqui. Então, está muito fácil. Agora, você simplesmente começa a botar o conteúdo e já vai vir tudo formatado. E você vai ver que usando o Gutenberg, com esses plugins que a gente colocou, o Astra e tudo mais, vai ficar moleza a partir de agora, cara. Então, assim, você leva um tempo fazendo o setup do teu conteúdo, né? O que a gente fez até agora foi o setup. Você quer ver uma coisa? Você configurou tudo aqui, colocou o conteúdo, andou, chegou lá na frente, aí o cliente topou a paleta de cores, chegou lá na frente. Mas ele falou, esse laranja está muito claro. Não, a mulher dele estava viajando de feras. Quando voltou, ah, meu Deus, esse laranja vai ter que mudar. Aí, cara, se você... Imagina, você tem que ir a cada página. A cada página e mudar, porque a mulher do cara decidiu que não... Aí, se você fez correto, como nós aplicamos aqui, você vai lá na configuração, muda em um lugar e aplica a paleta de cores para o site todo. Olha que bacana. Show de bola. Show de bola. Então, é isso aí. Então, é isso, cara. Chegamos ao final de mais um vídeo. Mais uma vez, vem a minha fase mendigo, né? Se inscreve no canal. O Ramiro me chamava de mendigo digital. Continua sendo. Ó, se inscreve no canal, habilita o sininho, que isso é importante pra caramba, cara. Comenta, compartilha. E se você receber a notificação, assiste o vídeo. Porque, assim, algoritmo. Sabemos algoritmo. O cara fala assim, me avisa. Quero uma notificação. Aí, ele recebe a notificação e não vê. Aí, o YouTube vai e manda a segunda notificação. Ele não vê. Aí, o cara manda a terceira notificação. Ele não vê? O que o algoritmo vai falar? Ele não quer ver. Então, não vou mostrar mais. Porque tem gente que fala assim, ah, eu habilitei o sininho e o YouTube safado desmarcou. Desmarcou. Ele desmarca porque você não atendeu as notificações. Beleza? Então, atenda as notificações. Comente sempre. E, ó, vai nos grupos. Vai no Facebook. Eu sei que você gosta muito de usar grupo de Facebook. Nós, inclusive, temos um grupo do Facebook, né? Exatamente. Tá sempre na descrição aqui dos vídeos. Participe do grupo de lá. Mas vai nos outros grupos de WordPress, de desenvolvimento web. Fala, olha só o que os caras do curso em vídeo, junto com os caras da Hostnet, estão oferecendo de graça. Nós não estamos cobrando nada por isso. Concurso completão. Completo. Completo. Grátis. Profissional. De ponta a ponta. Desde entrevista com o cliente, definição de cores, definição de fontes, de imagens. Está fazendo todo o processo completo. Para você aprender de uma vez por todas a fazer um site em WordPress do zero. Beleza? Opa, de novo. Acho que agora foi. Foi. Então está bom para nós. Olha só, não vou fazer meta de like nesse vídeo, porque eu não vou tomar nem mal. Mas se você não viu o anterior, no anterior a gente botou uma meta que eu tenho quase certeza que não foi batida ainda. Eu vou ser de brincadeira, hein? Não. Aqui prometeu, cumpriu. O Ramiro vai gravar um vídeo de como cobrar um site. Como fazer uma proposta para cobrar um site e ganhar seu dinheirinho. Valeu, mano. Vocês têm que passar de 100 mil likes. Se não conseguir, é até mais tranquilo para ele que ele precisa voltar aqui. Valeu, meu povo. Um grande abraço. Pratica. Não adianta você só assistir esse vídeo. Pratica. Vai fazendo e a tua home tem que ficar bonitinha para o próximo vídeo, onde a gente vai começar a trabalhar o conteúdo da nossa página. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.